O emprego é um desafio para jovens moçambicanos, sobretudo para surdos, que muitas vezes desenvolvem trabalhos mecânicos em detrimento de intelectuais. A falta de formação para surdos pode estar na origem deste problema. E para acolmatar a situação, o INEF pretende assinar um memorando de entendimento com a Associação de Surdos de Moçambique. Este é um meio de inclusão. Significa que as pessoas que têm essa deficiência não devem ser excluídas nas oportunidades de emprego. Mas um dos primeiros desafios que nós temos é nós aprendermos a linguagem para podermos comunicar, para podermos formar de maneiras que essas pessoas tenham oportunidades iguais ou particulares no mercado de trabalho. A diretora diz que a sua instituição pode não estar a divulgar devidamente a sua existência. Nós entendemos sim que falta essa publicação, falta nós mostrarmos que existimos e que fazemos o que fazemos. Então o que nós queremos é que vocês aproximem-se também e venham, porque nós criamos emprego para todos. Para nós não tem separação, que é surdo. Os formandos dizem-se preparados para estudar com surdos. Gostaria de ter uma experiência dessas. Ainda não pude, infelizmente, estar numa turma com pessoas portadoras de deficiência auditiva, infelizmente. Os formadores do INEF compreendem que as turmas inclusivas serão um desafio para si. Por isso, pretendem entender como funciona este processo. Haverá sempre aquilo que é a dificuldade do próprio formador transmitir o conhecimento, de modo que todos percebam da mesma maneira. E pronunciar metodologias ou técnicas para tal. O Instituto de Formação Profissional mostrou a abertura para a formação de surdos. Por isso, encoraja toda a comunidade surda interessada a dirigir-se ao INEF para a formação e posterior procura de emprego. O Instituto de Formação Profissional 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 O Instituto de Formação Profissional